O meu maior medo é que o Bóris faça alguma coisa com o Padre Nácio. Que nem o Victor fez com o Padre Ambrose. Não, fica tranquilo, meu querido. Agora nós temos um guardião. Mas mesmo assim, é melhor eu me apressar. Eu vou com você. Não, 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 você vai acabar me atrapalhando, Galileu. Mas que atrapalhando, Soinha? Vai que você é atacada por um chupa-chupa no caminho. Você tem que ter um caça-vampiro para te defender. E esta cidade, ó, tá assim de vampiro, hein? Tá bom, Galileu, tá bom. Boa sorte, o bó. E olha, toma cuidado. Eu ainda não sei o que o Bóris está tramando para acontecer aqui em Maramores. Mas pela cara que ele fez ontem, deve ser alguma coisa muito séria. Fica tranquilo, meu querido. Vai dar tudo certo. Confia em Deus. É, fica tranquilo. Fica com Deus que vai tudo certo. O teu avô Galileu está aqui com você e a sua avô Soinha também, é? Infelizmente, eu não tenho como aplacar os seus temores, meu filho. Marta! Marta! Senhor, a nobre duquesa foi até a casa de Victor posar para ele. Como? Mas por quê? Ah, sim. Mas ela nem se despediu de mim. Olha, se eu fosse vossa crueldade, eu dava uma incerta lá. O Victorio adora arrastar suas asas de morcego para as fêmeas que posam para ele. De Maramores até a Transilvânia. Todo mundo sabe disso. É mesmo? Vira um pouquinho mais o rosto, Marta, por favor. Assim, assim, assim. Está ótimo. Você tem traços impressionantes, sabia? Fortes, mas ao mesmo tempo delicados. Eu nunca tive o prazer de retratar uma mulher tão sensual. É mesmo? Esse teu olhar penetrante contrasta com... Com esse ar desfalecido que você tem. O corpo esguio. A pele alva. De uma morta. Que ela realmente é. Eu sempre cuidei muito da pele, sabe? Parece um pêssego. Mas sabe o que eu gosto mais do meu corpo? É o meu corpo... Vou parar! Por favor, pode parar? Eu não vou aceitar uma pessoa assim se oferecendo para o meu marido na minha casa, na minha cara. Você, por favor, pode se cobrir? Daqui a pouco você resolve tirar a roupa, não vai ficar pelada aqui. Para. Mas que isso? Que vulgaridade, Ana? Ana, pare com esse barraco. Respeite a duquesa e não ouse atrapalhar o meu trabalho. Duquesa, Victório. Uma duquesa que se preste não se oferece para o vampiro dos outros. Eu não vou aceitar isso na minha casa. Eu quero essa mulherzinha fora daqui agora. Pois é. Mas quem vai dar o fora daqui agora é você, Laura. Victor, espera, Victor. Não me volte tão cedo. Ai, Victor. Ouviu bem? Espera. Fora daqui. Ai, Ben. Desculpe, duquesa. Imagina. Eu não me importo com vampiras de quinta categoria, como a Lara. Fiquei impressionada como te impusestes, Victor. Nunca imaginei que fosse tão feriu. Oi, Matilde. Oi. Consegui acabar o trabalho que estava pendente lá no fora. Ó. É mais fácil do que eu pensava. É o telefone do André lá de São Paulo. Ai, Augusto. Não você conseguiu. Que bom. Olha, é uma parte hotel, viu? Uhum. Tá. Camatilde, eu queria que você me ajudasse a preparar alguém para ele viajar comigo. Eu decidi que eu vou levar ele para fazer uns exames lá no Rio. Tá. Agora? É agora. Eu só vou arrumar umas roupas e eu quero chegar lá o quanto antes, tá bem? Não! Eu não vou para o Rio coisa nenhuma. Eu não vou para lugar nenhum. Eu nunca mais vou sair dessa casa. Nunca mais. Não. 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 Não.